A finalidade da reencarnação é a lei de evolução, é o progresso, é o espírito atingir o ápice da perfeição. Todavia, essa questão e a resposta que é aí colocada são decisivas para nós termos olhos mais amplos ao processo de reencarnação e começarmos a pensar na sua relação de solidariedade, conforme colocamos antes. Os espíritos afirmam que o objetivo é expiação, que já entendemos com a questão anterior, que não significa ser punição, mas vicissitude, enfrentamento das condições da Terra, e aquilo que aos nossos olhos salta como muito importante, melhoramento progressivo da humanidade. O que nos faz reafirmar essa noção de solidariedade nos processos reencarnatórios. E os espíritos ainda arrematam, sim, isso, onde estaria a justiça. Então, vejamos que a reencarnação que diz respeito a cada um de nós, o processo de estarmos aqui na Terra, há muitas existências, não é a primeira vez que tomamos um corpo físico, aqui estamos, há muitas existências, isto é parte da evolução de cada um de nós individualmente, mas é parte da evolução deste grupo, desta humanidade com a qual nós estamos vinculados, a qual nós pertencemos e que está em torno do orbe do mundo da Terra. E que voltar à vida física, muitas vezes, não apenas vir a primeira vez, mas aqui voltar, muitas vezes, tem como fim o progresso da humanidade. Então, nós temos nessa resposta um indício muito claro de que nós precisamos trabalhar, dessa perspectiva, o nosso egoísmo, porque a nossa evolução não interessa apenas a cada um de nós, mas interessa a coletividade como um todo. Nesse momento, oito bilhões de espíritos reencarnados da Terra, afora, os que circulam em torno do nosso orbe, contabilizados aí, a partir de informações espirituais, cerca de vinte bilhões de espíritos. Então, nós somos vinte bilhões de individualidades, vinte bilhões de singularidades, contribuindo, ao mesmo tempo, para o progresso de todo esse grupo. Gerenciados, evidentemente, na perspectiva da Terra, pela governadoria de Jesus, realizando-se através da sua mensagem de amor e de sabedoria. E aí, quando nós pensamos esse tema, a partir dos nossos fundamentos, nós vamos buscar na literatura espírita alguns exemplos que nos permitam entender esses objetivos da encarnação, esses objetivos de aqui estar num processo que é, ao mesmo tempo, pessoal, de interesse pessoal, e por isso, nós não podemos terceirizar os cuidados com a nossa vida para outrem ou para outros. Quanto mais amadurecidos nós vamos ficando, mais nós reconhecemos que é da nossa responsabilidade cuidarmos da nossa vida. E quanto mais amadurecidos nós vamos ficando, nós entendemos que passamos a cuidar da nossa própria vida e a nos importar e, na medida do possível, sem interferir no livre-arbítrio do outro, cuidar também de outras vidas que são muito caras à nossa existência. E aí E aí E aí E aí E aí